Lua Nova, meditação e banho energético. Hoje vamos falar das deusas que representam essa fase da lua e fazer uma meditação especial junto com a dica da Madame Mary Reis de um banho especial. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar falando do ciclo lunar e as suas fases. Nós sabemos que as fases da lua mexem também com a gente e essas fases acontecem pela posição. A lua nova acontece quando o sol, a lua e a terra estão alinhados. Nessa fase, a lua fica entre o sol e a terra e ela fica na sua maior parte completamente invisível para a gente. E a lua nova entrou no signo de Libra, assim como o sol. Nessa fase, é possível que aconteçam algumas situações de tensão onde você não sabe se deve agir ou parar para refletir mais. Às vezes, as pessoas ficam um pouco ansiosas por ser uma fase de estagnação. Ela pede a reflexão, o final de alguns ciclos e a renovação. Algumas mulheres até mudam o penteado nessa época. Trocam a cor do cabelo, cortam. Se você quiser fazer um cantinho especial e dedicar alguma deusa relacionada com essa lua, é bem-vindo. As deusas relacionadas são a Morrigan, a Lilith, que é bem dessa fase da lua negra, e a deusa egípcia, Sekhmet. Deusas que trazem um novo olhar até para as mesmas coisas, mostrando algum aspecto que parece estar misterioso, na sombra, oculto. Na alquimia, ligamos essa lua à fase nigredo. Temos que saber lidar com o que está denso. Na hora da meditação, além do seu cantinho mágico, se estiver com o céu limpo, você pode observar as estrelas. Temos a participação especial da Madame Mary Reis com o seu banho revigorante de lua nova. Eu mesma fiz o banho e adorei. Você vai precisar de alecrim e manjericão. Eu vou deixar esse banho, a receitinha dele, no meu Instagram e no Facebook. Também está no Instagram da Madame Mary. E assim fica mais fácil de você ler em tamanho maior. Você pode fazer esse banho depois da meditação para dormir com tranquilidade. Ou até levar o celular e fazer a meditação durante o banho. Fique à vontade. Então, agora, encontre uma posição que você fique confortável, com a coluna reta, e vamos começar a nossa meditação. Respire profundamente. Relaxe os ombros, o maxilar. e feche os olhos. Concentre-se agora na sua respiração. Se você estiver observando o céu, não precisa fechar os olhos. Ou se você estiver fazendo durante o banho energético. Sinta agora as partes do seu corpo, sem precisar mexer, sem precisar olhar. Você sabe que seus braços estão ali, que suas pernas estão ali, sem precisar ver. Assim é essa fase oculta da lua. Assim é essa fase oculta da lua. A gente não vê, mas sabe que ela está lá. Reflita agora, o que você não quer ver, o que você contorna para não enxergar. Vamos iluminar essas partes, essas partes ocultas de si mesmo. Dando a volta na montanha, vendo por todos os ângulos a mesma situação. Respire profundamente e deixe a mente te levar a essas partes ocultas. Será que meus desejos, os meus objetivos, realmente são meus? Realmente é o que eu desejo? Sinta o seu coração. Se você silenciar por completo, vai conseguir sentir as batidas do seu coração. O seu ritmo. É ele que você deve seguir. Aproveite esse momento para agradecer todos os passos que fizeram você chegar até aqui. Reflita um pouco. Agradeça. Respire profundamente. E vá sentindo os seus pés, as suas mãos, podendo fazer movimentos leves. Vai sentindo o seu corpo. E pode abrir os seus olhos. Depois dessa meditação, você pode anotar algum insight, algo que lhe veio à mente com esse novo olhar. Se você preferiu fazer antes essa meditação, não esqueça depois de experimentar o banho energético para completar esse autotratamento. Desejo para você um ótimo despertar. Se você quiser se aprofundar no seu caminho de autoconhecimento, eu vou te apresentar as técnicas que eu trabalho, começando pelos grupos de WhatsApp. Mandalas do céu e mar. Dentro do trabalho de cromoterapia, vamos explorar dois elementos. O ar e a água. Através da arte. Você já parou para ver o céu hoje? Já teve oportunidade de mergulhar no mar? As propostas de mandala serão feitas uma vez por semana no grupo de WhatsApp. Você tem flexibilidade para participar de acordo com a sua disposição. Vamos analisar junto essas mandalas? Vamos analisar junto essas mandalas? Participe! Espero você! Aqui são algumas mandalas do pessoal que participou do primeiro grupo. Para as mulheres que querem se aprofundar no sagrado feminino, estou com o grupo do Clã das Mulheres Sábias. Continuo com o curso de Cromoterapia. Um mergulho nas cores. E uma jornada interior de Mindfulness, atingindo a consciência plena. Trabalhos individuais, atendo com oráculo terapia, análise astral e atendimentos de terapia integrativa. São feitos pelo WhatsApp e pelo Zoom. Qualquer dúvida, é só me escrever. Obrigada por me acompanhar em mais uma meditação.